A cultura Yorubá, ela é coletivista. A gente vai mostrar como essa cultura é tão atual, tão moderna e tão libertária. O mais importante de todos os, ou de todas as virtudes, é Yuá. Yuá, o caráter, é uma virtude a ser buscada. Então, em última instância, quer dizer, o homem está no mundo para se burilar, para se cultivar as suas virtudes. E esse homem Yorubá, ele não se vê perfeito. Ele é completamente despojado do peso, da ansiedade, da angústia, da busca da perfeição. É a busca da virtude. O Yorubá, por exemplo, ele entende que ele tem uma existência, com várias vidas. Várias manifestações. Vários ciclos de vida, que ele chama de Apunua. O homem integral, ele não começa agora, no presente. O homem é parte do passado. Então, o passado não foi embora. A cabeça Yorubá é uma divindade. E o culto à cabeça, o bori, oferenda a ori, oferenda à cabeça, segundo a definição dos nossos mais antigos, é a seguinte, é relembrar a cabeça das escolhas que ela deve fazer. E Exu é definido como alguém, algo que não é bom e que não é mal. Exu é. Assim, o ser humano. O ser humano não é bom, o ser humano não é mal. O ser humano é. O poder do amor, da maternidade, o poder da tranquilidade. Tem uma associação com a água. Na simbologia astrológica, justamente, o alimento água que está ligado com as emoções. Eu acho que eles nem combinaram isso. Não. A função do jogo é funcionar como um diagnóstico. O objetivo do oráculo é me fazer refletir. Consultar o oráculo não é um rito adivinhatório, é divinatório. Eu estou me conectando ao divino. Mas a escolha é minha, o livre-arbítrio é meu. O direito de errar é meu. Se Deus não interfere, esse Deus Yorubá não escolhe para mim. Eu sou regulador da minha vida. Ele é o regulador do universo. O meu destino foi eu que escolhi, eu que gerenci e eu que me responsabilizo em última instância. Se você se interessa por espiritualidade e pela cultura que sustenta os rituais do candomblé, entra no site e vem sair do chão com a gente.